HG, Rafinha hoje jogou bola, hein? Hoje jogou bem, né? Hoje jogou bola. Você sentiu que eles estavam acionando mais o Rafinha? Ou foi uma impressão? Toda pegava a bola, cadê o Rafinha? Cadê o Rafinha? Parece que pode dar moral pra ele, não sei se foi uma orientação do Tite. Deixou até cobrar, o Neymar deixou o Rafinha cobrar uma falta. É, hoje ele desencantou, assim. O Rafinha teve duas oportunidades como titular nos dois primeiros jogos da seleção. Não vou dizer que jogou mal, mas jogou abaixo das expectativas pro que ele pode fazer e a gente sabe do potencial. No terceiro jogo, que foi quando o Antony esteve em campo, pra mim o Rafinha era o titular mais ameaçado, porque o Antony tinha entrado no jogo anterior contra a Suíça e tinha jogado bola, tinha jogado bem. Mas hoje, a jogada do primeiro gol é completamente mérito dele, né? Um lance espetacular. Ele dribla, ele tem coragem de seguir com o lance até chegar à linha de fundo pra fazer o cruzamento. Depois a frieza do Vinícius Júnior também, pra parar a bola, pra finalizar no canto do goleiro coreano. Mas o Rafinha hoje fez aquilo que nós esperamos dele, porque é um jogador disso, né? É o jogador do drible, do um contra um, de chegar à linha de fundo, de chamar o marcador pra roda. O Rafinha é o cara que a gente espera isso dele, assim como faz o Vinícius Júnior pela esquerda. Hoje eu gostei muito do Rafinha, cara. Também achei que hoje ele tava soltinho, muito acionado. Parece que houve até uma certa orientação de dar a bola nele pra ele ganhar exatamente confiança pra sequência dele na Copa. oito horas.